Salve, mitos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal. A gente está trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! O filme do gato, o assustador para crianças. O gato, o gato, o gato, o da cartola. Meu Deus, o seu nome é o meu Deus. Olá, do canal do Vício Nerds. Bora ver esse vídeo aí naquele mesmo escame de sempre para vocês verem as reações. Vocês me pedem para assistir esse vídeo aí. E, bom, vocês já sabem porque eu estou demorando para trazer alguns vídeos dele. Não preciso ficar explicando. Só vou respeitar o cara aí, tá bom? Mas eu gosto do vídeo do cara, então bora ver esse vídeo aí naquele mesmo escame de sempre, beleza? Com certeza. Olá, meu Deus, eu sou o Daqui, bem esperto. Para ajudar o negão, se inscreva no canal, ative o sininho. E se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia. Reites, a poderosa Black Shark está aqui. Para vocês beijarem à vontade, continue aí sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa direto para o react. E, é claro, o depósito da vinheta. Valeu, bá. Alexandre Mariana Doze anos. Gatinhos. O que é que não gosta? Se você não gosta de gatinhos, sinceramente, eu não acho que você seja uma boa pessoa. Enquanto eu estava acariciando meu gato e vendo como minhas revistas de filmes ruins deram super certo, eu lembrei de um filme de um gato muito bizarro. Mas que por algum motivo eu adorava na infância. E vamos rever ele no vídeo de hoje. E ainda bem, né? Porque eu já estava de saco cheio de ver filme brasileiro com selva de criança. E esse com mais gris deve ser bom, pelo menos, né? Nossa, como eu sou vira-lata. Se você quiser mais revistas de filmes ruins da minha infância, deixa o like. Pois, mesmo eu estragando minha infância, reassistindo eles com o meu pensamento mais crítico e chato-nildo, eu tenho que admitir que eu estou amando fazer essas revistas. Redes sociais estão tendo um comentário infeccionado e... Bora. O gato. Pera, esse é o nome do filme? Eu achei que era o gato de chapéu ou o gato da cartola, mas não, no Brasil é só o gato. Preguiça. Esse filme foi lançado em 2003 e foi baseado no livro O Gatola da Cartola, escrito por um autor bem famoso lá fora chamado Dr. Seuss. O mesmo que criou o Grinch. E apesar dele ser bem famoso, eu confesso que eu não lembro perfeitamente se eu já cheguei a ler algum dos contos desse cara na infância. Eu tenho certeza que eu nunca li nada dele. Tem demência e Alzheimer. No máximo eu lembro dos filmes que foram baseados nele. Tipo, o sinal são obras-primas que marcaram o infância. E esse filme eu vi, Mariano. Mas pra ser uma... Você viu aqui, no mínimo, decente, né? Eu fui dar uma olhada no livro e também nas animações que foram baseadas neste livro também. E eu fiquei meio surpreso porque... O livro não tem nada a ver com o filme, cara. Que foi baseado no livro. Cadê as danças malucas, frenéticas? Cadê as piadinhas adultas? As conotações sexuales? O humor negro? Cadê aquele gato assustador, irônico e sarcástico que eu vi no filme? Não, o livro não tem nada disso, cara. Uma animação e um livro são um conto normal, educativo e divertido para crianças. Enquanto o filme é um monte de coisa nonsense, maluca e cheio de piadinhas que são até impróprias para crianças. Lembra um pouco o primeiro filme live-action do Scooby-Doo, que era pra ser algo mais adulto, né? Mas aí tiveram que maneirar pra caber na classificação. E por isso o filme é considerado um grande fracasso, sendo detonado pelos críticos que consideraram o filme infiel à obra original. O filme foi tão mal visto que a esposa do falecido autor proibiu novas adaptações em live-action dos contos de Seels. O que resultou no cancelamento de uma possível sequência. O que é uma grande pena, na minha opinião, pois... Olha o tanto de obra que poderíamos ter em adaptação, cara. Poderíamos ter tido um segundo filme, que poderia ser melhor ou pior que o primeiro. Mas, infelizmente, nunca saberemos. Mas assim, eu não costumo levar críticos muito a sérios, porque eles são cheios de mimimi... Eu quero minha própria experiência em rever esse filme, e vendo se ele realmente é tão ruim como dizem. O filme começa com a logo da Droneworks, que claramente mostra que se inspiraram no livro. Que eu achei bem legal até. O filme começa mostrando uma cidade exageradamente colorida, Onde tudo parece desenho animado, só que em live-action. É muito estranho, mas eu gostei. Pra quem é criança, parece um lugar mágico, feliz. Eu queria morar num lugar assim, onde tudo é colorido, onde todas as casas são iguais. É melhor do que morar numa favela. Enfim, nessa cidadezinha, vemos uma mãe que trabalha como corretora imobiliária, um chefe que, aparentemente, tem um transtorno obsessivo por limpeza. Eu queria lhe agradecer. Despedido. Na rua! Uau, esse cara tava à frente do seu tempo. Usei álcool em gel sempre, gente. Tá certo. Essa mãe, que aparentemente se chama Joan, foi selecionada pra promover uma festa para seus clientes em sua casa. Se a sua casa estiver suja ou bagunçada, vai pra rua já! Olha, eu não entendo muito de direitos trabalhistas. Oxi. Mas, eu acho que esse cara seria processado por demitir pessoas sem justa causa. Não se preocupe, eu prometo. Exatamente. Meus filhos vão se comportar muito bem. Na verdade, eu não. Seus dois filhos que não se parecem nada com as crianças do conto original são Um moleque bagunceiro que parece que foi consumido o demônio da taz manha. E uma mania controladora. Eles têm um vizinho malvado, Larry, que quer se casar com a mãe deles e mandar seu filho Corand para um colégio militar. O que não é muito bem explicado o motivo. Ele só quer mandar o garoto para um colégio militar porque... Ambos não se dão bem e ele só quer se livrar dele? Ou porque o moleque é bagunceiro mesmo? Sei lá. Os dois. Mas, aparentemente, ele se dá bem com a série. Joan acaba tendo que voltar para seu trabalho. E, antes disso, ela estabelece uma série de regras para as crianças. Entre elas, não pisar na sala de estar. Então, Corand, irritado com sua mãe, pensar na possibilidade de matricular seu filho em um colégio militar pela influência de Larry, se levanta e diz. E eu queria ter uma outra mãe. Às vezes eu quero a mesma coisa. Caralho. Isso foi pesado. Para ambas as partes. E, apesar dele ser só uma criança, eu acho que foi uma bela resposta, cara. Tipo, moleque, o que está errado? Ele merece ser repreendido, sim. Se fosse comigo, ia ser pior, moleque. Eu pegava o cinto. Mas, sabe o que é pior ainda? Guada. Isso aqui não tem nada a ver com o livro original. No livro, as crianças são normais. Não são esses demônios que aparentam ser no filme. Eu acho que os roteiristas tiveram que adicionar algumas personalidades idiotas e distintas para os personagens para gerar conflitos. E fazer com que o filme possa durar mais tempo. Enfim, Joan deixa seus filhos com a babá. A babá mais irresponsável que eu já vi na vida. Pois, além delas deixarem as crianças assistindo um programa de lutar para lamentar taiwanês, what the fuck? E o pior, ela fica dormindo o filme inteiro. E eu achando que a babá do Chris era irresponsável. Então, começa a chover. E as crianças ficam nas janelas entediadas, sem ter o que fazer. Igual no livro. Tirando o fato deles ainda serem demôniosinhos nojentos. E aí, alguma coisa bateu. O que foi isso? Eu saía correndo. Cara, isso é tão clichê. Olha, o que você faria se você fosse uma criança que estivesse sozinha dentro de uma casa e ouvisse barulhos estranhos? Eu ia correr para debaixo da cama. Não, se bem que debaixo da cama eu poderia ter monstros imaginários que nunca me fariam mal. Mas que eu ia morrer de medo ao ponto de me cagar nas calças. Então, eu provavelmente estaria escondido embaixo do cobertor. Porque o cobertor é a prova de monstros, né? Você sabe que é bem espiritual você se esconder debaixo do cobertor, né? Poxa, ele é a prova de balas até. Quem dirá? Então, até de monstros. Isso faz sentido. Provavelmente ficaria com medo, né? E correria. Ou chamaria algum adulto para ver. Até porque poderia ser um ladrão. Ou sei lá o quê. É, eu tô falando isso na possibilidade de eu estar sozinho como você propôs no seu exemplo, né? Você falou se você fosse uma criança e estivesse sozinho em casa. Ou seja, não tem nenhum adulto. Eu vou falar com quem? Vou chamar o Batman? Eu não tenho o celular dele. Ele não deixou nada para mim, pelo menos. Mas não, nos filmes não. Eles sempre têm que ver o que é. Então eles foram ver o que é. E na verdade não tinha nada. Bom, na verdade não tinha nada deles olharem para trás. Um monstro? Onde? É, eu acho que numa situação normal, essa seria a reação de uma criança após ver um monstro peludo com o rosto humano. Cara, isso é muito assustador. Só não é mais assustador que... Depois de gritarem e correrem bastante, as crianças finalmente pararam para ver o que o gato gigante tinha a dizer. Eu estou aqui para saber se vocês são... São... Nipinos... 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 Eu não consigo. Ok, de todas as cenas engraçadas que eu lembro desse filme, eu não lembrava que essa cena específica de apresentação dele era tão ruim. Nossa, cara, chega a ser triste de tão forçado que é ele tentar ser engraçado. É, isso me lembrou a mim quando eu tento fazer alguma piada. Verdade. Quer dizer, às vezes não. Na situação horrível, as crianças ainda tentam obter alguma resposta do por que o gato está ali. Como eu vou explicar? Quando a mamãe gata e o papai gato se apaixonam de verdade, eles se ca... Opa, opa! Acaba. Calma, cara. Esse é um filme infantil, lembra? De onde você veio? Da minha casa, é claro! Ok, eu não lembrava que as piadas desse filme eram tão zorra total. É um negócio bem pastelão mesmo. Mas é pra criança, né? Então ele desce as escadas surfando. E depois de mais piadas adultas, prender a babadeira num guarda-roupa e fazer as mais piadas pastelonas, ele começa a medir a personalidade das crianças e o persômetro descreve exatamente as personalidades que a gente já sabia, o que fazerem serem diagnosticados como desregulados, igual aos meus sonos. E o tratamento é recomendado em uma série de injeções ou um musical. Ai, não. Quantas injeções? Quantas injeções? Nossa, eu acho que essa parte já descreveu bem como até as próprias crianças acham um personagem sem graça. Que nojento! E na moral, esse gato tem asma por acaso, porque toda hora ele fica... E o peixe começa a falar do nada, cara. Ele era um peixe normal até uns minutos atrás. Mas, porque eu ainda estou surpreso, cara. Tudo nesse filme acontece sem motivo. Mas, né? Porque eu estou reclamando? É um filme pra crianças. Por mais que tenha milhares de piadas que elas não vão entender, elas simplesmente vão assistir um monte de cena aleatória acontecendo ao mesmo tempo e achar divertido. Até porque a música se trata de... DIVERÇÃO! Enlouquecer também é DIVERÇÃO! Bravo, gato! Essas crianças são inteligentes o bastante pra não se impressionarem com seu estilo superficial, vazio de conteúdo e valores morais. É, na verdade elas não são não. Elas passam a gostar do gato. Mas antes das crianças passarem o tempo se divertindo com ele, o gato, em primeiro lugar, queria mostrar... algo mágico pra elas. Chamado contrato. Ok, essa parte foi engraçada, eu admito. Enfim, o contrato é assinado. Poderiam ter vendido a aula pro diabo sem nem saber, mas... OREVY! É hora da DIVERÇÃO! Mas antes o sofá da sala, que é pra eles não entrarem, precisa de alguns ajustes, proporcionando essa paisagem maravilhosa para as crianças. É um filme de crianças. Depois disso eles começam a pular no sofá só para serem pegos pelo seu vizinho Larry, que estava invadindo a casa deles. Pois é, a partir daí é mostrada a verdadeira face de Larry, um babaca fedorento desempregado que rouba comida e cerveja da própria namorada e que fingia ser um empresário de sucesso para se casar com o João, pelo seu DINHEIRO. Fazendo os dois agora não gostarem dele. Nossa! Depois dessa crise braba de alergia que poderia ter causado um belo derrame, é hora de fazer bolinhos! Por quê? Não sei! Tudo acontece tão de repente nesse filme! Agora eles estão numa espécie de programa de cozinha, com um gato fingindo um sotaque britânico, tagarelando um monte de coisa e ameaçando outro de morte. Então o forno explode, cagando a cozinha inteira com o bolo roxo, e sobrando até para o cachorro. É sério que alguém da produção teve coragem de jogar uma gosma roxa no cachorro, cara? Coitado! Serem com seu olhar para o escote confassa o gato a limpar a bagunça. Só que... Cara! É o vestido da mamãe! Ela ia usar ele de noite e você o estragou. Meu bem, já estava estragado quando ela comprou um. Tá! Ok. Essa é a melhor cena do filme inteiro. Até eles já devem ter percebido a cagada que foi assinar aquele contrato. Mas o gato se compromete a consertar as coisas, apresentando... Coisas. Coisa 1 e Coisa 2! Uma espécie de Lumpa Lumpas. Mas Coran fica curioso em saber o que mais tem na caixa. Olha, Coroado, acho melhor não fazer isso. Olha, eu não sou muito chegado a regras, não. Mas essa é importante. Nada de abrir o caixote. Sério, gato. Você diz isso exatamente para uma criança que faz exatamente tudo, ao contrário do que sua mãe fala? Exatamente. Você espera o quê, né? É igual o meu filho aqui, cara. Eu falo para ele não... Quando ele entra aqui no meu quarto, ele fica mexendo no computador, ele mexe na tela do computador, desliga o computador, eu falo... Filho, não faz isso. Ele vai... Aí mexe, aí desliga tudo, quase joga tudo no chão. Aí quando eu falo, filho, quebra tudo. Ele fica assim. Aí vai e sai. É claro que o garoto vai destrancar o caixote. Mesmo com o aviso do gato, ele já está desesperado o suficiente pela casa dele já estar sendo destruída pelos Lumpa Lumpas Sônicos. Ah, eu não sei se isso ajuda, mas as coisas sempre fazem o contrário do que você disse. Na verdade, isso ajudaria muito. Por que sempre fazem o contrário? Isso é muito irritante. É, por que será, hein? Current. Ai, essa doeu. Enfim, o cachorro foge com o cadeado e eles vão atrás. Léo vendo que o cachorro fugiu, também vai atrás dele. E depois de muito tempo deles tentando escalar uma cerca, eles conseguem capturar o cachorro. Quer dizer, conseguiria, né? Se o gato não estragasse tudo. O cachorro acaba indo parar em uma festa de criança. Talvez porque você seja uma maniaca controladora. Eu gosto desse momento em reflexão. Mas eu acho que o fértil está mais focado mesmo na comédia pastelora. Nossa, isso deve ter dito tanto que o cachorro até largou a salsicha. Mas pera, ele não era castrado? Enfim, quando o gato está tentando espancar uma criança, Léo consegue pegar o cachorro. Depois dessa piada até que bem bolada, eles vão no carro ao maluco do gato. E depois de mais piadas ruins e comentários desnecessários do gato, o gato consegue pegar o cachorro com uma fantasia tosca de hippie. E temos esta cena aqui. Uma balada subterrânea? What the f... Enfim, acho que eu já comentei cenas desnecessárias demais. Vamos só tentar... Resumir o mais rápido possível para eu acabar logo com isso. Por favor, meu senhor. Léo vai contar a Johnny sobre a situação. Peraí, está escrito FAP na placa do carro dela? Mano, espero para ser um filme infantil. Enfim, continuando. As coisas então atrapalham eles de chegarem em casa, se passando por policiais. Dory percebeu que o homem acaba indo de motocicleta, pegando as crianças no flagra. Mas por algum motivo a casa está de boa. O gato o confronta, descobrindo que a casa que estava de boa, na verdade, era falsa. É a maior bagunça de todas. Olha, para uma bagunça de todas, até que é um lugar bem bonito. Tá maneiro, é? Isso sim, ser uma bagunça de todas. Olha, tudo isso, cara, é muito bem feito. Esse filme aí está me imitando. Eu tive que botar o chroma key aqui para não mostrar o meu quarto bagunçado. Então, concordo. Quarto de barco de dimersões. Rábio igual a Universal Studios. Ai, 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 ai. Chega a ser irônico e triste ele fazer esse merchan para a Universal. E se você não entendeu, você entenderá depois. O trio então finalmente acha a caixa para trancá-la. E após trancá-la, a casa retorna às suas proporções normais. Mas, ela desabia imediatamente. Só por dentro? Enfim, após a casa ser completamente destruída por dentro, é descoberto que o gato, na verdade, havia planejado tudo isso. Ele sabia que Corond quebraria a sua única regra de abrir o caixote. De furiosos, eles mandam o gato embora. Corond e Sally se resignam a enfrentar as consequências de seus atos. Porém, o gato retorna com a invenção de limpeza. E vemos a clássica cena da obra de Dr. Sears dele consertando a casa, canto por canto, com um musical. O personagem intermede as crianças novamente. Parece que está tudo equilibrado. Mas você continua fumando charutos demais. E você? Deixa de ser pingosso. O quê? Corond e Sally se reconciliam com o gato e agradecem a ele por tudo. A mãe chega e o gato sai. Com essa bela risadinha. É melhor essa casa estar um... Brinco. Senhor Walden? As crianças foram os anjos. Não me diga, né? Dona babaca ficou dormindo o filme inteiro. Até um peixe cutaria melhor das crianças. Literalmente. Leo chega todo melequendo. E vemos uma clássica cena de Fenas e Verbe em que a Kenneth e Rocha tentam falar tudo o que as crianças aprontaram. Mas... Né? Larry, Larry. Você está péssimo. E a mamãe acha que você é maluco. Isso é o que os vendedores chamam de saída estratégica. John reconhece que seu filho é sim irresponsável. Mas defende ele. Dizendo que no fundo é um bom garoto. Rejeitado, melecado, humilhado e expulso. Larry ainda tem a coragem de pedir isso. Quer se casar comigo, John? Tem que dar graças a Deus que é gosma roxa. Pior seria se fosse branco. Será que ele não sabe sair da estratégica como o garoto disse? Enfim, o chefe da John aprova a festa e a casa. E no final todos ficam felizes pulando no sofá. E é revelado que o narrador do filme, na verdade, era o próprio gato. Apesar de eu achar que isso, na verdade, é uma mentira. É porque o próprio gato no filme fala. Eu não sou lá muito bom com rimas. Não, senhor. Não. E o filme que o narrador rima o tempo inteiro. Mas enfim, o filme acaba com o gato vagando ao pôr do sol com os lupa lupa. E esse foi O Gato. O que dizer sobre este filme? Uma bosta. Muita coisa. A primeira é que o filme era pra ter uma sequência, já que o livro também tem. Mas por causa de Mike Maros, o ator que fez o gato, sinceramente eu achava que era o Jim Carey igual no Grinch. Eu também pensei. Mais bom esse tal de Mike Maros, que por sinal é o mesmo tipo do Shrek na voz original, foi praticamente forçado a fazer o papel do gato, após uma treta judicial com a Universal. Tanto que segundo os relatos, ele constantemente dava ataques de xilique nos bastidores. Por isso eu disse que aquele merchan que ele fez pra Universal Studios era meio triste. E mais triste ainda saber que um personagem que você viu na sua infância, na realidade, odeia seu próprio personagem. Se bem que é algo bastante comum. Sabe por quê? As crianças são burras. Elas gostam desse tipo de humor. É verdade, Lung. É verdade. 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 O que faz o filme ser duramente criticado, tendo sua sequência cancelada e irritando a esposa do Dr. Sears, que proibiu a produção futura de qualquer outro live action baseado nas obras do seu falecido marido. Por um lado, eu acho que as pessoas têm sim muita razão de criticar esse filme. Ele é bem diferente da obra original, cara. Por um lado, temos uma obra educativa e divertida, e na outra, temos um longa com peidos, arrotos e cenas sem sentidos, e piadinhas de duplo sentido. E pra piorar, eu estranhei quando vi o livro original, cara. De certa forma, é como se eu tivesse visto Dragon Ball Evolution primeiro, e depois eu fui ver o anime original, e era um bagulho totalmente diferente. Entretanto, por mais que ele seja visto como algo ruim por todo mundo, principalmente por fatores internos, eu acho injusto condená-lo completamente. O filme, por mais que seja diferente da ideia original, ele é muito bem feito, cara. Não vamos mentir aqui. O cenário, os efeitos especiais do CGI são muito bons, principalmente pra um filme antigo, infantil, onde os efeitos geralmente são cagados. As piadas, na maioria das vezes, são pastelonas e forçadas sim, com certeza. Aliás, o próprio filme sabe que as piadas são ruins, e eles deixam isso bem claro em várias cenas, dando que nem as próprias crianças do filme acham um gato engraçado. Mas, de certa forma, o próprio gato usa o fato das piadas dele serem ruins para fazer mais piadas ruins, o que pode soar até um pouquinho engraçado e genial para as crianças. As cenas não sem, se sem sentido, as quebras de quarta parede, as situações absurdas, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo com esse cenário cartulésico, faz parecer algo mágico. Você imagina uma criança vendo isso, cara? É claro que ela vai amar o filme. Então sim, o filme cumpre seu papel de agradar uma criança, por mais diferente que seja da ideia original. Enfim, eu amava esse filme quando eu era criança, e hoje em dia eu ainda acho ele um pouquinho legal. Mas, sinceramente, eu prefiro ver coisas melhores. É isso que eu acho. E você, o que acha? Me diz tudo o que você achou nos comentários. Vou ficando por aqui. Foi! Viu? É o efeito que eu acho do filme. Deu ruim aqui na câmera, então é exatamente isso que eu acho. Uma bosta. Se bem que eu nunca vi esse filme, né? Então eu vou botar meu filho para assistir quando ele for um pouco maior, para ver se ele realmente vai achar graça, para ver se a teoria do vício nerd faz sentido. Se bem que ele era criança quando ele viu esse filme, e ele falou que gosta um pouquinho desse filme ainda, mais ou menos, mas só que não... Não entendi foi nada. Pode ser que você recebe. Eu vou tirar minhas provas de conclusão e eu vou fazendo meu filho ver. Então, é isso. Eu acho que a câmera aí na hora que deu um... Se bem que respondeu a pergunta. Uma bosta. Bom, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido aí o vídeo do Vício Nerd. Eu react a ele, é claro. Deixe nos comentários os outros vídeos que vocês querem que eu assista dele e os outros canais. Eu vou ficando por aqui. E, é claro, antes de sair, quero deixar meu agradecimento aí a todos vocês que são membros do canal, que têm me ajudado, me dado força e apoio para continuar esse trabalho. E, é claro, não só os membros, mas todos aos que eu compõem esse canal. É claro, também quero deixar meu agradecimento a todos que são da Twist, que têm me acompanhado lá nas lives também, beleza? Então é isso, gente. Muito obrigado a todos. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu! Fiquei sabendo que você é um cara que gosta da espada do Negão, mas ao mesmo tempo ficou tão assustado que correu. Não tô sabendo de espada nenhuma. Ah, não, 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 não. Desculpa, desculpa. Olha a espada, espada! Longe! Ah, o atalho! Alexandre Maria! Ah, 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 ah!